Ele fala nesse texto, acho que ele está falando de douradas, não me lembro, de que o boi, agora no caso o peixe, ele vai morrer sempre a cada vez que o filme foi exibido. Então, se o filme for exibido em looping, aqueles peixes estão morrendo em looping. Eu achei isso muito fascinante no filme e queria aproveitar esse embalo da pergunta, do que você falar, de como é que foi filmar essas mortes, que no fim das contas é o que define um pouco aquela relação carinhosa, uma relação de carinho e da perda. Que legal, eu não conhecia esse texto não. Pois é, para mim tinha essa coisa de uma morte que é naturalizada, de uma dominação que não é gastonada, de toda essa relação com a natureza, como um homem dominador, uma espécie dominadora. E para mim tinha uma coisa de colocar eles meio que no nível de espécie no homem, colocar o homem no nível de espécie, colocar esse olho no olho, era sem dúvida voltar a uma essência de espécie no homem, mas meio que colocar na cara uma coisa da dominação e da força. Mas eu imaginava como uma coisa mais poética, como uma imagem cheia de beleza, de amor, e eu sabia da violência, mas vendo ali, aquela morte é muito forte, é muito sufocante. E aí eu entrei um pouco numa discussão que eu não imaginava que ia ser tão forte. Sem dúvida, o filme passa por aí de toda a discussão dos animais e do sofrimento dos animais, da naturalidade, da comida vir dos animais, da carne, e como a gente trata o peixe quase como uma coisa meio... Não, eu só como peixe, assim. E na verdade é super dramático, é super forte, é super... É uma morte de asfixia, entendeu? Que é um abraço que... Que era um abraço de amor ali, vira um abraço de força, porque o peixe não pode escapar, então ele tem escolha. E isso dava toda a ambiguidade da relação, né? E isso que fala... O peixe que é o alimento, e o amor, e o desejo que vem como essa pulsação da vitalidade, ela tem em contradição, em contraste, a morte. E o erotismo, ele vem sim com essa pegada do homoerotismo, sem dúvida. Aqui em outros projetos meus, eu fiz uma série que chama Museu do Homem do Nordeste, que é... Eu crio uma coleção dupla ao Museu do Homem do Nordeste que existe, sem que o museu saiba, então começa a criar uma tensão com o museu. Eu crio uma... Eu passei a criar cartazes com trabalhadores, fazendo cartazes do Museu do Homem do Nordeste. Então, ali também tinha uma coisa de tomar o homoerotismo como uma estratégia de tensionar uma espécie de machismo na identidade do Nordeste e na identidade brasileira em geral. Então, foi um pouco nessa pegada que eu... O que eu pensei o peixe, o peixe fazia parte dessa grande coleção desse museu, onde o homoerotismo não era tratado exatamente como uma questão, um assunto, mas ele era naturalizado no dia a dia. O erotismo, ele é parte das trocas, ele é parte da queda da antropologia. Então, em vez de ele ser exatamente um assunto, ele é prático, ele é parte da metodologia. Que, no caso, vinha como o homoerotismo. Então, assim, eu não me interessava menos em segmentar isso como um assunto, mas mais colocar isso como uma espécie de não dito, que está presente em todas as relações, não só com o homoerotismo, mas com o homoerotismo em geral. Isso, para mim, era importante experimentar como é que uma plateia não avisada que o filme trazia isso, como é que ela lidava com essa sensação. Então, tem gente que se perturba, tem gente que se excita, tem gente que passa batido, tem gente que vira o assunto do filme. Essa ambiguidade, para mim, ela é muito valiosa. Ela é muito valiosa. Um pouco para testar como é que a recepção acontece, como é que o filme, ele chacoalha, ele cria esse curto-circuito. E tinha outra questão. Era meio isso, né? Eu acho que essa é a questão do corpo, né?